Abertura A gente foi o Pedro Inácio Aliás né, ele, sempre ele O Pedro Inácio mandando muita coisa pra gente Né Amadinha? Deixa eu ver quem foi esse outro que mandou aqui também Teve alguém que mandou além dele Será que os dois foram ele que mandou? Eu acho que os dois aqui que tem foram ele sim Tá certo? Pedro Inácio, vamos ver então? Tá pronta? Preparada? Ah, minha camerazinha aqui não está disponível Ah, que peninha Eu ainda coloquei a outra, não é Amado? Esqueci de colocar essa Mas eu coloco aqui agora ao vivo Demora não, é rapidinho Ah, só que agora eu estou virado pro outro lado Então tem que ser outra câmera Imagina, mais um minutinho só que eu coloco ela aqui Tá bom essa aí? Tá bom, é ligeiro mesmo hein É, então aqui ó, a gente vai olhar pra ali Vai olhar certinho pra lá, né? E aí, podemos mandar? Pode Então vamos lá, vamos ver o que está havendo aqui A paz do Senhor, meus queridos irmãos Eu aposto a Adalberto Tem duas horas que eu estou aqui nesta mata Em cima desses coletes consagrando Para que quando você vier vestir esse colete Deus vai liberar o que está retido na tua vida Eu quero vos dizer, querido Que essa campanha será nos dois meses Tanto em novembro como em dezembro Jeová Jiré Oito mil promessas correndo O que significa Jiré? Oito mil promessas? Caraca É porque essas letras não existem Nem Jeová, mas Jiré, né? É, é É, é Essas letras J não existem Sim Aí eles falam que Jeová Jiré é o Senhor provedor Ah É o Senhor que dá Ah, entendi Jeová Jiré é aquele que dá Mas não vai dar o ar, não vai dar o sol Esse não é o criador para eles Porque o criador dá o ar, dá o sol, dá a vida Igual o Paulo falou Sim Né? O Jeová Jiré é o que proveu o quê? Falta de grana Entendi Porque todos os problemas que o protestante Ele aborda Está relacionado a dinheiro Sim É problema social Problema de falta de grana Mas o problema deles pode contar que a ONU A ONU vai resolver Vai resolver A Bíblia diz que em um ano O menor vai dobrar seu patrimônio É por isso que eu quero convidar você Para estar ali comigo hoje Às 19h30 Na igreja Pentecostal Navegando no Espírito No bairro Lindeia Rua das Perpétuas Número 415 A Bíblia diz que assim como Deus Proveu o cordeiro para Isaac Deus vai prover a vitória Na sua vida A Bíblia diz isso, amado Assim como proveu o cordeiro para Isaac Vai prover a vitória Na sua vida? Só se for na minha vida Quero vos dizer e vos lembrar mais uma vez Só se for São oito mil promessas Correndo atrás de você Ei, santo Ei, santa de Jeová Eu quero vos dizer Que Deus vai liberar Aquilo que estava retido na tua vida Eu não sei o que está retido Mas Deus vai liberar Ele não sabe ter retido Mas sabe que vai liberar E te esperando na igreja Ou algum É, quem sabe Não conhece o ser humano Uai E se for alguma coisa Que está retido Que o cara quer que fique lá escondido É melhor não liberar É melhor não liberar Às vezes tem coisa que é melhor Deixar do jeito que está Então ele tem que repensar o que está dizendo Meu Deus e meu Pai Meu Deus que é santo Então ele tem uma pergunta Não girar Não girar Não Não jerar É por isso Eu acho que fazer macumba não tá errado, não. Eu só acho que deveria assumir. Não, é claro, né? Eu já vi tanto carro bonito que eu acho elogiável. Sou macumbeiro com muito orgulho. Já viu nos carros? Já. Eu acho que o macumbeiro não tem nada que se vergonhar da religião que ele pratica. Não. Agora, o cara fica disfarçando, dizendo que isso aí não é macumba. É. Ele fala, isso aqui é macumba. Macumba é isso aí. Fala que os macumbeiros tá errado porque faz as macumbas dele. Fala que os católicos tá errado porque adora imagens. Faz tudo a mesma coisa e pior. É. Em nome de Jesus, até as 19h30, em nome de Jesus. Vamos ver de novo, vamos ver de novo. Já pensou chegar lá às 19h30 no antro de perdição desse cara pra escutar mais M? Ninguém merece, né? Em nome, meus queridos irmãos, eu aposto a Adalberto. Tem duas horas que eu estou aqui nesta mata. Como é que é isso? Tá duas horas na mata por quê? Porque ele leu na escritura que tem que ficar duas horas na mata em cima do colete. De onde eles tiram as ideias mirabolantes deles, amada? Eu sei lá, cara. É, porque tem que inventar, né? Porque, igual ele falou lá de Abraão lá no Cordeiro e tudo, foi acontecido lá. Se aconteceu foi bom, se não aconteceu também a mesma coisa, né? Não muda em nada pra nós. Não muda em nada. Mas, assim, agora eles tiram essas coisas que está escrito lá e inventam outras coisas em cima. Só que usa aquilo pra dizer que, do jeito que foi, vai ser assim também. É, e aí, detalhe, foi com o Abraão, com o filho dele, há tantos mil anos atrás. O que é que tem a ver com o cidadão que hoje está na religião protestante? Qual é o elo? Qual a ligação disso? Não tem ligação nenhuma. Só pra pegar tudo. Em cima desses coletes consagrando. Para que quando você vier... Consagrar e ficar ali em cima ali? Do colete? Você aí tá consagrando? Como é que é isso, cara? Qual é essa ideologia? De onde tiraram isso? Entende, amado? De onde tiraram essas ideias? Na verdade, a religião evangélica, ela já tem... 1.500, já tem... 600 anos, vamos dizer aí, sei lá, quase, né? Então, nesse tempo todo, da religião evangélica, eles vão botando um alicerce em cima de outro alicerce, que antes não tinha. Não tá fundamentado, tá em cima de outro alicerce. De outro, é. É. Por exemplo, o ministério dele é Navegando no Espírito. Tu pergunta, cadê o Navegando no Espírito? O Navegando no Espírito foi um alicerce, uma música. Eu navegarei no oceano do Espírito. Então, a igreja já foi feita em cima de um alicerce da música, e não da Bíblia. Ah, entendi. Entende o que eu tô dizendo? É. Aí, por exemplo, já se falou muitas vezes que tem que consagrar os objetos, objetos consagrados. Então, consagrar o objeto é o cara, pra ele, né? Na ideia da cabeça desse, ele ficar ali perto dos objetos ali, duas horas e filmando pra fazer propaganda. Porque se fosse pra consagrar mesmo, não precisava filmar. Não. Quando você filma e coloca, há um motivo. O motivo nosso, por exemplo, de estar filmando, passar uma informação. Exato. Esse é o motivo, o Navegando está aqui filmando. Agora, ali, qual o motivo de filmar? Fazer uma propaganda. Fazer uma propaganda. Uma propaganda de que ele está fazendo ali uma mandinga, que essa mandinga vai resultar, vamos dizer, supostamente, em uma bênção financeira pras pessoas. Enquanto, na verdade, não tenho dúvida, ele vai pedir dinheiro de bênção financeira pras pessoas. Claro. E para mostrar que ele é um mandingueiro poderoso. Agora, uma coisa que você falou dos alicerces, né? Isso aí se pautou, se apoiou no alicerce de uma música que você cantou, não foi? Então, independente se foi de uma música ou não, mesmo que fosse da Bíblia, não teria porquê também. Não tem mais, porque não teria esse alicerce na Bíblia. Não teria. E mesmo que tivesse, né? Não teria como criar alguma coisa assim do que está criando hoje, né? É, porque o alicerce que a gente tem, amada, não está pautado na Bíblia, e sim no ensinamento do Messias. Sim. O Messias mandou a gente fazer daquela forma. Esse é o alicerce. Agora, a Davi fez muita coisa da Bíblia que não é alicerce para a gente usar nunca. É. Então, mesmo que tivesse na Bíblia, não seria um alicerce. Não. Porque não é a Bíblia que as pessoas devem seguir, devem seguir o Messias. Não é desculpa para criar esses antros de perdição. O que eu estou falando é isso. Por exemplo, testemunhas de Jeová. Só porque lá só as minhas testemunhas pegaram para ele, testemunhas de Jeová. Deus é amor. Porque Deus é amor, e o espertão lá que falou que todo mundo ia morrer, ele foi para o saco também. Foi o primeiro que o povo lá, que falou que ia morrer, que estava em cima de uma cama, mas abandonou o antro dele. Né? O que eu estou dizendo é isso. Isso não é o que está escrito na Bíblia, que a pessoa vai em cima disso criar um monte de antros que está espalhado por aí. É vestir esse colente, Deus vai liberar o que está retido na tua vida. Está vendo? Tem alguma coisa retida porque esse Deus que ele propaga não foi competente. Se tivesse sido competente, não aconteceria de reter. É. Né? É verdade. Por que está retido? Porque o Deus cochilou. Não era para ter cochilado. Se ele acampa ao redor de quem serve ele, ou qualquer coisa desse tipo, aqui para essa terra, entende? Então, ele cochilou e agora reteu alguma coisa. Reteu está relacionado a dinheiro, amado. Sim. Fator financeiro, não tem a dúvida. Fator financeiro, é. Fator financeiro. E também é uma coisa muito óbvia, né? Isso aí, aí é para a gente perceber, pelo menos que querem perceber, pelo menos que querem perceber, é que o Deus que eles servem, ou adoram, ou buscam, é um falso, né? Porque o verdadeiro, se ele é tudo, e como é que fala? Criou tudo, está em tudo, sabe de tudo, e não tem como, entende o que eu estou falando? Cochilar, né? Cochilar, prover alguma coisa porque ele reteu, deixou reteu, porque, como é que se diz? Deixa a pessoa, faz a pessoa ficar doente, ou a pessoa é doente, depois cura, para depois mostrar que ele é o Todo-Poderoso, né? Que está lá dando a cura para todo mundo ver. Esses tipos de coisas que a gente vê na religião evangélica, né? E agora a mamãe está vendo que está perdendo espaço, está... Está acompanhando. Está acompanhando. Eu quero vos dizer, querido, que essa campanha será nos dois meses, tanto em novembro como em dezembro. Show vai direito. E isso que eu acho que é o que? É só uma vida? Para o pessoal vestir. Aquilo ali é aquele pano mais vagabundinho que tem, que é a tectel, né? Como é que chama aquilo ali? Ah, é tectel. É tectel, não é outro? É mais simplesinho? Não sei, não é? É esse de papel que rasga, que usa para toalha de mesa de festa. Oito mil promessas correndo atrás de você. A Bíblia diz que em um ano o menor vai dobrar seu patrimônio. A Bíblia diz que o menor vai dobrar seu patrimônio. O que é isso, cara? Tu vê que o que ele fala, amado, está relacionado a fator financeiro. Sim. Misteriosamente, o bispo, o... Não sei o que ele falou, que ele é discípulo. Aprendiz de cão grosso? Não, apóstolo. Pô, ele está mais perto de Deus. Por que não pede ele a Deus se Deus vai dobrar? Porque eu não dobro dele, ele tem que pedir aos pobres coitados. Que está tudo ferrado aí, não tem dinheiro, nem pagar imposto mais, que é muito imposto, caixa e multa. É. Né, amado? É verdade. Pede a Deus, Deus dá a ele. Não precisa fazer campanha com esse negócio de colete para poder tomar dinheiro do povo. É por isso que eu quero convidar você para estar ali comigo hoje, às 19h30, na igreja Pentecostal, navegando no Espírito, no bairro Lindéia, Rua das Perpétuas, número 415. A Bíblia diz que assim como Deus proveu o cordeiro para Isaac... A Bíblia diz que assim como ele proveu o cordeiro para Isaac, ele também vai prover para quem mexeu o colete dele. A Bíblia diz isso. Onde esse homem leu isso, cara? É. Deus é provo. E eu acho, Rubens, agora uma coisa que o protestante tem muito de falar, a Bíblia diz, a Bíblia não diz nada. A Bíblia não fala nada, a Bíblia é só lida. Está escrito lá, a gente lê. E quem não quiser ler, quem não quiser ouvir o que diz, está entendendo? É uma coisa, é uns troços muito esquisitos. A Bíblia para eles é um ser. É um ser, quer dizer, é. É Deus. A Bíblia diz, mesmo que está escrito as coisas do Salvador, dos profetas e tudo, não diz nada, está ali escrito para a gente ler, não é? Mas quando usa essa termologia, a Bíblia diz, fica diferente. É, e outra coisa, o politeísmo está presente. Por quê, amada? Porque quando eles estão precisando de uma benção física, ou material, ou de dinheiro, eles vão falar do Jeová Jirê. O Jeová Jirê é o Deus provedor. Agora, tem um Deus que não é provedor, tem um que é o fogo consumidor, tem um Deus que é o Salvador, tem um... É. É um monte de Deus, é politeísmo. É politeísmo. A vitória na sua vida. Eu quero vos dizer e vos lembrar mais uma vez, são oito mil promessas correndo atrás de você. Ah, oito mil promessas correndo atrás de você, você tem que ir lá na igreja atrás dele, porque está tudo vinculado a ele. Ele falou que a promessa correndo atrás de você? Ele falou que são oito mil promessas correndo atrás da pessoa. Ué, mas se a promessa está correndo atrás da pessoa, a pessoa só fica esperando a promessa chegar? Mas é que vai encontrá-la na igreja dele. Sem lógica, hein? Malandrinho, hein? Espera que te enxame. Eu tenho que falar que a promessa está esperando você na minha igreja. Aí ficaria mais com ele. Mas ele falou, oito mil promessas correndo atrás de você. Se está correndo, a pessoa tem que dar no pé, então esperar. É, eu que já a promessa pega, você ficou... A promessa come. Ei, santo! Ei, santa de Jeová! Eu quero vos dizer que Deus vai liberar aquilo que estava retido na tua vida. Eu não sei o que está retido. E se uma pessoa que estiver retida dessa pessoa, é o espírito suicida? Ele libera, já era. A pessoa morre. Vai pro saco. E é por isso que eu quero fazer uma oração por você. E te esperando na igreja hoje. Aí viu, agora tem que amarrar na igreja. Deus vai liberar, está correndo atrás, mas tem que tudo amarrar na igreja. Não tem jeito. Porque na igreja está reunido o povo. E lá, misteriosamente, ele que é assim com Jeová gireu o provedor... Não prove nada pra ele. Não, não vai prover nada pra ele. Vai ter que pedir os humildes, coitado. Os humildes. Os pequenos lá que vão lá pra se enganar. Não, vai pedir os humildes que estão atrás das oito mil promessas. Que ele está prometendo aí duas horas no mato de bunda pro arbusto lá. Né? É esquecido. Gente, quando a gente para pra raciocinar a fundo o bagulho é louco. É estranho. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus que é santo, lavastube com tevasse. Ah, Deus, alado, meu Deus eterno. Eu sei que tu és Jeová direto. O provedor da nossa vitória. O provedor da nossa bênção. É, mas eles mesmos, líderes, não querem essas bênçãos. Querem só o dinheirinho dos bobos. É, por isso... Vocês só é pro bobo, pros bobinhos, tadinhos. Que ficam lá, escutando esse monte de asneiro. E a tubicom, telai, a sui, avassé, avassé. É que eu começo agora, meu Pai, a profetizar bênção. Sobre a zida que vier vestir esse colete. Meu Deus, que hoje à noite o Senhor venha nos impactar com a tua vitória. Meu Deus, que o Senhor venha liberar na nossa vida aquilo que está rendido em nome labastube. Até a oração dele é condicionada, né? Tem que ser à noite, lá no culto, na hora que ele marcar pra isso acontecer. O Deus é um servo que vai obedecer. Ele vai lá naquela hora, igualzinho ao espiritismo. É, mesma coisa. Vai lá que você vai consultar com a vovó, vai consultar com o Pena Branca, vai consultar com o Caboclo, né? É, ele aí falou que é às sete e meia que ele vai estar lá pra dar as oito mil promessas, que tá correndo atrás da pessoa, misteriosamente. A pessoa tem que ir lá, se a promessa tá correndo atrás. Mas é outra história. Mas assim, e se ele não for? Aí esse Deus recua? É. O Deus da meia-vorta? Eu profetizo a vitória, em nome de Jesus, até às 19h30, em nome de Jesus. É por essas coisas, amadas, que a gente percebe que já é a última hora, viu? Já é a última hora. E aqui, entra outro aqui. Entrou o Fernando Monteiro. Agora vamos explicar, amada. Vamos ver o que esse aí vai inventar. O negócio é invencionismo. O negócio é criar cada vez mais invenções, porque através da invenção, né, amada? O povo, ele fica maravilhado. O povo gosta de coisa mística, né? De coisa fantástica, de coisa extraordinária. Amada, a começar que tem aqui um símbolo pagão aqui, extremamente condenado pela escritura. A estrela de Renfão. É. Não é isso? Uhum. Está aqui, a estrela do Deus Renfão. Bem aqui. E aqui um olho, né? Uhum. Representando o olho que tudo vê. Vamos ver? Vamos. Quando ele quebrar o púlpito, cadeias vão se quebrar. É só mandinga. A mandinga consiste nisso. Eu dei um exemplo clássico. Eu vou colocar o nome da pessoa na boca do sapo. Vou costurar. O sapo não vai comer. O sapo vai secar. E como esse sapo vai secar, a pessoa também, cujo nome está na boca dele, embora tenha várias pessoas com o mesmo nome aí no Brasil, mas vai secar também. Vai secar também. É macumba. É verdade. É isso mesmo. Né, amada? Então, assim como eu vou quebrar esse púlpito que é sagrado, vai quebrar o troço sagrado, cara. Agora, cada história que eles contam, cada hora... Eu tinha pensado nisso. Se o púlpito é salgado, é sagrado, por que ele vai quebrar, meu? Ele vai quebrar o púlpito simbolizando as cadeias que estão prendendo a pessoa. Agora, volto a dizer, as cadeias que prendem as pessoas são fatores... Financeiros. Financeiros. Qualquer mamão resolveria. Resolveria. Né, amada? É. É. Oi, Jesus! É! 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 E o povo vibra, hein? É a parte mais fraca, mas é só o povo. E o povo tem uma costume que não fala nada. A gente sabe. E é o que eu falo, hein? É um suposto homem de Deus ungido quebrando um púlpito que é, como você mesmo falou, né? Bem lembrado, sagrado, santo. Pra eles, é. Pra eles, abençoado. Mas e se fosse uma pessoa comum que tivesse com um púlpito desse quebrando na rua? Sacrilegio. Né? Ou um católico, ou um bandista, ou um satanista, ou um ateu, sei lá, quebrando um púlpito desse. O que é que esse povo ia falar? Aí eles iriam criticar. É. Iam querer matar, trucidar, enforcar, fazer qualquer covardia, amada. É, mas um BR ungido pode? Pode. Quebrar um objeto ungido, que é um púlpito. Eles falam, pra subir no púlpito, pra chegar no púlpito, tem que estar no altar de Deus. Não é qualquer pessoa, não. Porque o púlpito é sagrado. Aleluia! O cara já tá cansado desse púlpito, porque só ele já há dois, três anos na igreja. Então o cara fala o quê? Eu vou ter que jogar fora mesmo? Botar um novo? Então eu vou aproveitar pra fazer uma propaganda disso. Eu não vou jogar fora de graça. Eu vou fazer um oba-oba. É. Né, amada? E faz esse oba-oba aí, ó. Oi, amada! Aleluia! E a alvo, 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 a alvo. Foi para a alvo, a alvo. A bateria fica me foco, cara. Só o bateria fica me foco. Tá, tá, gente. Oi, amada! Eu vou uma pena de Deus! Eles declaram, eles estabelecem tudo, mas na hora H, nunca pede dinheiro a Deus e nunca Deus resolve o problema deles financeiro. Eles pede ao povo. É isso que mais me assombra. Isso é um mistério, porque tudo eles colocam pra Deus. É, mas o dinheiro é pra eles. Mas o dinheiro, Deus não vai resolver o problema dele na questão do dinheiro, é o povo. É o povo que resolve. Que tá aí buscando dinheiro também. É um paradoxo, amada. Você quer a mentalidade mais louca do que a do protestante, eu nunca vi. Não existe, não existe, cara. O cara tá doido por dinheiro porque tá precisando pagar aluguel, pagar as contas, pagar a despesa, pagar remédio, pagar tudo. Pagar tudo. E aí vai atrás de dinheiro na igreja, chega lá, dá dinheiro e não percebe que não veio dinheiro, só tá dando. E não dá só uma vez. Dá como oferta, como dizem, como campanha, dá todo o momento, dá através de jornalzinho, de revistinha, de objetos do capeta aí. Do capeta não, até te retiro o que eu falei, o capeta não tem nada a ver com isso. Objetos que esses malucos inventam, né? Agora você vê uma coisa, né, amada? O único aí que não tem problema financeiro pra pedir, que vai ter que pedir a Deus ou fazer campanha é o pastor. Se você parar pra analisar, você vai ver o seguinte. O povo que vai na igreja faz campanha? Faz. Em cada campanha ele dá um dinheiro? Dá. O pastor não faz campanha nenhuma, o que ele não precisa. Tá? É, ele vai fazer campanha pra quê? Pedir dinheiro a Deus, ele já tem dos otários que deram. Ué, ele é o arrecadador da campanha. Ué, o povo é muito idiota, eu fui besta, cara. Se for ficar aqui falando essas coisas, eu ia ficar até amanhã. Amadinho. Ué, o povo se tornou mente de ameba, mente de geleia, mente de gelatina, então eu fiquei muito... Sei lá, cara, eu acho que eu tenho que retroagir, eu acho que eu vou ter que voltar pra casa do senhor, aceitar Jesus de novo e me corrigir. Acho que é bom a gente procurar aqueles gurus. Eu tô vendo tudo o contrário, amada. Não, a gente tem que procurar aqueles gurus, aqueles psicólogos. Xamã, que esse troço não é? Não, xamã, aquele povo lá é um psicanalista. Um psicanalista, eu preciso de ir num psicanalista pra ele me fazer voltar ao passado, me retroagir. Entendeu? Pra mim, voltou o que eu era. A religião, cara, é tudo a mesma porcaria, sabe por quê? Esses dias o cara foi preso porque o cara tava psicografando, como se fosse o Chico Xavier. E não pode? Não pode. Chico Xavier podia, mas o outro cara não pode. O cara tava se passando por Chico Xavier. Não pode. Mas Chico Xavier se passava por outros. É, e cá entre nós, né, sem contar que o Chico Xavier era meio, 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 é... Meio pinel. Porque falava com os mortos e ainda anotava o recado. Anotava o recado. Agora o pessoal vai falar com o morto que ele anotou o recado dele, não pode. Aí, cara, a piada só come pro Chico Xavier, pra outro não cabe. Não, não pode. Negócio de... Eu não gosto disso aqui, mas é um negócio que é chato, você não gosta disso. É, mas é porque... Ah lá, tá vendo? Vai clicando com as porcaria lá pra poder tirar, daqui a pouco sai tudo. Ah, isso foi pra outra página. E agora? Aí anotou. É, amor, não sei como é que tá... Não é que tá ligado, mas... Não é que tá ligado, mas... Não é que tá ligado, não é que tá ligado. Não é que tá ligado. Não é que tá ligado. Ah, é a gente... Não é que tá ligado. Fica exatralde. O cara pega o chico, fica exatralde. Mas é porque ele é um pastor. Se não lembra qualquer, ele fala, ó... Pode tocar no chico não. Davi tocou na arca. E a arca lá, ó... O cara de Davi, a arca ia cair no cara, assim, do outro. Agora, hein? O Davi tocou na arca, fez qualquer coisa. Davi podia fazer o que quiser, assim. O Davi era o cara... Ele podia até enforcar as pessoas pro Deus dele. Podia. É, tudo podia. Davi podia fazer tudo. Davi era o cara mais ungido que eu já vi. Ele e Saul. Amadinha. Pessoal aí, não sei não, minha irmã. Não sei o que que vai dar, não, viu? Eu acho que só mesmo a N-R... N-R? N-O-M. Anon. Ah! Somente a Anon e a R-P pra resolver o problema deles, né? A Oscar. É, minha irmã. E aí, minha riquinha? E o Amado já tá cansado, Amado. Ficar ao vivo o dia todo, cada hora entrando no canal, cada hora fazendo uma live... É, e você acabou de fazer o... Olha pra cá, não. Acabamos de fazer o... É, agora... Você comenta, que é o de hoje. Ah, meu parecer. Meu parecer, depois você fez uma livezinha dos animais, não, dos peixinhos, e agora tô fazendo essa. E eu ainda queria fazer mais uma, mas agora a gente tá cansado. Ah, minha vida. Não, tipo, só de comentar algum assunto, entendeu? Qual assunto você gostaria de comentar? Ah, sei lá, a gente poderia elaborar, nós dois elaborar-se um assunto, aí a gente começa, mas sem mostrar vídeo, sem passar documentário, nada. Só, tipo, papiando, entendeu? Que aí a mente vai fluindo. A fluidez que você não tem noção. É. Aqui, Amado, alguém falou assim, Rubens, manda um abraço pra mim, sempre... Acompanhe o seu trabalho há anos. Vi agora um vídeo seu, do Merle Manson. Hã? Não sei, dez, nova música dele, aparece o Trump, decapitado, é real. Eu não vi nada disso aqui, cara. Sei não. Ah, ele viu um vídeo do Merle Manson. É. Eu não sei quem é Merle Manson, não. É um luqueiro maluco. Eu acho que é marketing. Eu vou mandar um abraço pra ele, mas quem é ele? Eu não sei quem é ele. É mesmo, que ele aparece só o número do telefone, né? É mesmo. Ai, meu pai. Alô, você, que eu não sei o nome. Bom, Madinha, vamos lá? Vinte e doze e cinquenta e um. É a última hora. Tem. Tchau. Tchau. Obrigado.